Olá, seja bem-vindo. Às vezes, estamos incomodados no nosso canal por comentários chulos, palavrões, xingamentos, que deixam a nossa página pesada, nosso canal fica pesada, aquela sensação ruim nos comentários. Existe uma forma de inibir, diminuir a quantidade desses comentários. Para isso, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui no ícone do seu canal e vai entrar no YouTube Studio. Depois que você entrar no YouTube Studio, você vai em configurações aqui embaixo e aqui vai estar a opção comunidades. Clica em comunidades e aqui você pode adicionar na opção de cima um moderador que vai te ajudar a moderar os comentários. Aí você usa o URL deste usuário. Aqui embaixo você libera uma pessoa que você quer que ela comente à vontade. Aqui você bloqueia o comentário de pessoas que incomodam no seu canal. E aqui eu tenho alguns, que já bloqueei. Alguns, muitos, né? E aqui no finalzinho você coloca a palavra que você quer bloqueá-la. O que vai acontecer aqui é que se alguém falar uma dessas palavras, vai cair direto lá na opção de spam nos comentários. E não vai ser publicado imediatamente. Isso é bom. Isso faz com que o seu canal fica mais light, mais leve, né? Para as pessoas que entram lá e visualizam os comentários. Pois as pessoas visualizam muito os comentários, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, uma palavra... Mais uma palavra aqui para bloquear. Beleza. Feito isso, você coloca as palavras aqui que você quer que fiquem bloqueadas no seu canal. Aperta Enter para confirmar. Aqui você escolhe se quer bloquear links. Eu recomendo que bloqueie links, tá? Porque isso suja muito a página. E se tiver algum link que prejudique alguém, você será o responsável disso. Então bloqueia links. E clique em salvar. Pronto. Tá salvo. E agora, ninguém vai mais encher minhas paciências com aquela palavra que eu coloquei lá, tá? Então você coloca várias palavras. Eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou colocar mais palavras. Já tem, mas eu vou colocar mais. Você coloca aí as palavras que você quer bloquear. E elas vão aparecer no spam. Você clica em comentário aqui. E aqui você vai estar aqui, ó. Retidos para análise. Se tiver algum palavrão, vai estar retido aqui para análise também, tá? Se tiver alguma palavra lá. E assim, existem algumas palavras que automaticamente já caem aqui. Então, você pode olhar aqui também. Ver se já está aqui bloqueado, né? Valeu! Espero que tenha gostado dessa dica. Tive que refazer o vídeo porque eu fui 1. A palavra que eu coloquei lá. Porque eu acabei excluindo sem querer. Por isso, gente, me ajuda aí. Dá o like. Compartilhe o vídeo. Valeu! E até a próxima. Fui! E até a próxima. E aí E aí